Bom dia, 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 bom dia. EDX, uma ponte para o Brasil do futuro. Uma das coisas que informa a gente, eu acho que eu botei isso nos Twitter, né? É você passar na vida por estresse. Com 18 anos, meus pais estavam no exterior, eu e meu irmão ficamos e eles voltaram para o Brasil. E o dinheiro que eu tinha, a mesada, não dava para pagar quando você mora em casa, meu amigo. Tu tira o carro da manhã à noite para sair, você tem roupa lavada, comida pronta, é diferente. Para complementar a minha mesada para pagar a conta, eu fui vender seguros, de porta em porta. E aí, é uma experiência curiosa, é o seguinte, tem porta que abre, porta que não abre, tem uma senhora simpática que me convidava para tomar um chá. Então, você começa a conhecer pessoas, sabe? Você aprende a comunicar. Isso é um exercício curioso. Talvez todos deviam fazer um exercício assim, um estágio, sabe? Falando com pessoas, porque quando você tiver um projeto para levantar dinheiro, você tem que convencer, né? E eu estava ali convencendo todo dia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.